Eu Estava em Casa O que me aconteceu foi quando de pé e ela apareceu Nem queria acreditar, parecia uma rainha Eu acho que dormi com a gostosa da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Gostar na solidão é que eu fui beber Não estava habituado, meu Deus, o que fui fazer O vinho era tão bom que me ganha seu demais Acordei noutra cama, o resto não lembro mais Eu fiquei assustado, o que me aconteceu foi quando de pé e ela apareceu Nem queria acreditar, parecia uma rainha Eu acho que dormi com a gostosa da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Julieta, mocinha morena, do interior veio morar para cá Com o seu jeito de assenhada e atrevida Recebeu o apelido da Julieta, nha-nha-nha Ela disse que gostou do apelido Que atando o pedido só se chama nha-nha-nha Ela pediu para não chamar de Julieta Escreveu numa plaqueta, eu sou a nha-nha-nha Escreveu numa plaqueta, eu sou a nha-nha-nha Julieta, mocinha morena, foi para o baile e não foi namorar Ela vestiu a mais curta das minicaias Calçou um salto alto e um tal tomara que caia Ela disse não gosta da saia longa E tira uma vez quando vai para o cha-cha-cha Me convidou para fazer um ta-ta-ta Descobri que ela é irmã da Maria Cha-cha-cha Nha-nha-nha 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 Descobri que ela é irmã da Maria Cha-cha-cha Julieta, mocinha morena, foi para o baile e não foi namorar Ela dançava, levantava, pão e saia Todo mundo na gandaia E o trombonista gritava no microfone Suprava no trombone, a galera Nha-nha-nha-nha E a banda perdia-se no compasso Mas não perdia um passo da Julieta Nha-nha-nha 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 E a banda não perdia um passo da Nha-nha-nha Julieta, mocinha morena, foi para o baile e não foi namorar Ela dançava, levantava, pão e saia Todo mundo na gandaia E o trombone, a banda não perdia Os seguranças ficavam de boca aberta Quando ela passava perto, agarravam a Nha-nha-nha E as cozinheiras esqueciam as linguiças Virava sopa de tripa por culpa da Nha-nha-nha 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 Ela é a mais bonita que existe no meu lugar Lembra um chalho negro que a mãe tinha O mesmo que usava a sua mãe Para agasalhar quando era pequenina E mais tarde este me agasalhou também Sai-lhe com que a mãe cobriu o rosto Para esconder a angústias desta vida Sai-lhe companheiro na alegria e no desgosto Que não cessou à tarefa pretendida Quem me dera ter esse abrigo outra vez Sai-lhe meu, tanto bem que este o me fez Quando o dia se mostrou sombrio E o vento soprou sem compaixão Esse chalho negro se envolveu e me cobriu Nessas horas de martírio e aflição Sai-lhe que nunca será esquecido Pelo amor e bem que este me fez Manto de ternura de um lindo tempo vivido Quem me dera ter esse abrigo outra vez Pai Quem me dera ter esse abrigo outra vez Sai-lhe meu, tanto bem que este o me fez Mãe que com teu Sai-lhe me cobriste Eternos carinhos tu me deste Foste tão divina no amor maior que existe Deus te pago tudo o que por mim fizeste Ah, quem me dera ter esse abrigo outra vez Sai-lhe meu, tanto bem que este o me fez Ah, quem me dera ter esse abrigo outra vez Ah, quem me dera ter esse abrigo outra vez Mexes comigo Mexes comigo Amor matino Quando te vejo bate o coração Mexes comigo Tu és um perigo Eu já nem durmo Será que é paixão? Não sei o que fazer com a minha vida Agora que me apaixonei por ti Eu sonho acordada, ando perdida Quase não consigo mais dormir O teu sorriso O teu corpo lindo Deixa-me Louca, não sei o que fazer Louca, não sei o que fazer Os teus cabelos Teus olhos negros São a razão para Enlouquecer Enlouquecer Mexes comigo Amor matino Quando te vejo Bate o coração Mexes comigo Tu és um perigo Tu és um perigo Eu já nem durmo Será que é paixão? Não sei o que fazer com a minha alma Eu não paro Eu não paro de pensar em ti Só quando te encontro Fico calma És o homem que me faz feliz O teu sorriso Teu corpo lindo Deixa-me louca Não sei o que fazer Os teus cabelos Teus olhos negros São a razão Para Enlouquecer Mexes comigo Amor matino Quando te vejo Bate o coração Mexes comigo Tu és um perigo Eu já nem durmo Será que é paixão? Mexes comigo Mexes comigo Amor matino Quando te vejo Bate o coração Mexes comigo Tu és um perigo Eu já nem durmo Será que é paixão? Mexes comigo Amor matino Quando te vejo Bate o coração Mexes comigo Tu és um perigo Eu já nem durmo Será que é paixão? Mexes comigo ить comigo QuaseD shopping QuaseD shopping Amor matino Centro Especial Ötric Especial O meu cavaquinho é feito de um taquinho de madeira O meu cavaquinho é feito de um taquinho de madeira Elegante e tão perfeito é uma peça de primeira Elegante e tão perfeito é uma peça de primeira Eu sei que ele é pequenino e tem as cordas fininhas Mas é com o meu cavaquinho que eu canto as minhas moldinhas Mas é com o meu cavaquinho que eu canto as minhas moldinhas Toca, toca, cavaquinho, anda não digas que não Toca, vai, repica, digo no jeito da minha mão Toca, toca, cavaquinho, as moldinhas do maillão Toca, toca, cavaquinho, anda não digas que não Toca, vai, repica, digo no jeito da minha mão Toca, toca, cavaquinho, as moldinhas do maillão Cabe aqui no meu parceiro de prestanças e cantigas Cabe aqui no meu parceiro de prestanças e cantigas Fazes dançar no terreiro, rapazes e raparigas Fazes dançar no terreiro, rapazes e raparigas Não sei que és tão pequenino, mas para mim tens valor Foi contigo Cabaquinho que agarrei o meu amor Foi contigo Cabaquinho que agarrei o meu amor Toca, toca Cabaquinho, anda não digas que não Toca, toca, repica, digo, não sei tu da minha mão Toca, toca Cabaquinho, as voltinhas do manhã Toca, toca Cabaquinho, anda não digas que não Toca, toca, repica, digo, não sei tu da minha mão Toca, toca Cabaquinho, as voltinhas do manhã O Cabaquinho cada vez está mais na moda Está tanta gente a tocar o Cabaquinho É pequenino, mas anima toda a roda Dá gosto de ver todos andarão de pingo O Cabaquinho que no manhã foi criado já Bateu asas e saiu para o estrangeiro, sim Em todo o mundo ele é muito apreciado, ah Cabaquinho domina o mundo inteiro, sim Cabaquinho tem um toque refinado, eu Adoro tê-lo a tocar na minha mão, pum O Cabaquinho finadinho e bem tocado, meu Coração bate com mais emoção, pum, pum Toca, toca Cabaquinho, anda não digas que não Toca, bem, repica, digo, não sei tu da minha mão Toca, toca Cabaquinho, as voltinhas do manhã Toca, toca Cabaquinho, anda não digas que não Toca, bem, repica, digo, não sei tu da minha mão Toca, toca Cabaquinho, as voltinhas do manhã Toca, toca, cavaquinho As voltinhas do meidão Toca, toca, cavaquinho As voltinhas do meidão O meu amazinho anda muito cansado Mas eu resolvi ir para a terra ajudá-lo Eu na agricultura dou tudo de mim Ele enfia a estaca, eu abro o buraco e digo-lhe assim Oh Zé Metastaca, aqui vai juntinho Oh Zé Metastaca, bem devagarinho Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Ver-te bem disposto com a estaca na mão Oh Zé Metastaca, aqui vai juntinho Oh Zé Metastaca, bem devagarinho Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Ver-te bem disposto com a estaca na mão O meu amazinho só quer estar comigo Para cavar a terra, não quer estar sozinho Eu na agricultura dou tudo de mim Ele enfia a estaca, eu abro o buraco e digo-lhe assim Oh Zé Metastaca, aqui vai juntinho Oh Zé Metastaca, bem devagarinho Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Ver-te bem disposto com a estaca na mão Oh Zé Metastaca, aqui vai juntinho Oh Zé Metastaca, bem devagarinho Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Ver-te bem disposto com a estaca na mão Oh Zé Metastaca, aqui vai juntinho Oh Zé Metastaca, bem devagarinho Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Ver-te bem disposto com a estaca na mão Oh Zé Metastaca, aqui vai juntinho Oh Zé Metastaca, bem devagarinho Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Ver-te bem disposto com a estaca na mão Oh Zé Metastaca, aqui vai juntinho Oh Zé Metastaca, bem devagarinho Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Ver-te bem disposto com a estaca na mão Oh Zé Metastaca, com muita atenção Amor como eu gosto Oh Zé Meta, com muita atenção Amor como eu gosto Tego enrou, eu espero que eu não as cheese A dança traz o balanço que conquista o coração E o corpo não tem descanso na doada do malhão A dança traz o balanço que conquista o coração E o corpo não tem descanso na doada do malhão A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer Anda, puxa pela moça, mostra lá como se faz São três passos para a frente, outros tantos para trás Anda, puxa pela moça, mostra lá como se faz São três passos para a frente, outros tantos para trás A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer Eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer A festa é boa, é a valer, eu vou dançar até o dia amanhecer Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas Há mulher que não gosta de cobra Há mulher que não gosta de rato Há mulher que não gosta de peixe Nem mulher que goste de sapo Mas eu escolhi do que elas gostam Os animais de estimação Não é macaco, nem é periquito Escutem bem esta canção Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas Há mulher que não gosta de cobra Há mulher que não gosta de rato Há mulher que não gosta de peixe Nem mulher que não gosta de sapo Mas eu escolhi do que elas gostam Os animais de estimação Não é macaco, nem é periquito Escutem bem esta canção Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas Vivo-me lá, só nem sabe por aí Quais são os animais que as das são tontas O jaguar na garagem, um gatinho na cama E um burro para pagar as contas A malta só namora É bonito A malta só namora É só fazeres assim que eu vou ficar teu fã A tua felicidade é só fazeres assim Na-na-na-na, na-na-ni Eu sou teu fã se tu fizeres assim Na-na-na, na-na-ni Eu sou teu fã se tu fizeres assim Estou agora deste tempo Só quero namorar a cena do casamento Só quero namorar a cena do casamento Já não está a dar trintona e quarentona Já não tem idade agora Seja novo ou seja velho A malta só namora Na-na-na-na-na, na-na-ni É só fazeres assim que eu vou ficar teu fã Na-na-ni, na-na-na, na-na-na-na-ni A tua felicidade é só fazeres assim Na-na-na, na-na-ni Eu sou teu fã se tu fizeres assim Na-na-na, na-na-ni Eu sou teu fã se tu fizeres assim Sou agora deste tempo Só quero namorar a cena do casamento Já não está a dar trintona e quarentona Já não tem idade agora Seja novo ou seja velho A malta só namora Na-na-na-na, na-na-ni É só fazeres assim que eu vou ficar teu fã Na-na-ni, na-na-na, na-na-na-na-ni A tua felicidade é só fazeres assim Na-na-na, na-na-na-ni Eu sou teu fã se tu fizeres assim Na-na-na, na-na-ni Eu sou teu fã se tu fizeres assim Na-na-na, na-na-ni, na-na-na-na Nanana, é só fazeres assim que eu vou ficar teu fã Nanana, 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 a tua felicidade é só fazeres assim Nanana, nanana, eu sou teu fã se tu fizeres assim Nanana, nanana, eu sou teu fã se tu fizeres assim É só fazer-se assim que eu vou ficar teu fã A tua felicidade é só fazer-se assim Eu sou teu fã se tu fizer-se assim Eu sou teu fã se tu fizer-se assim A malda se só namora? Sim, a malda se só namora Eu sou teu fã se tu fizer-se assim Nani? Naná Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o coração jamais te esquece Tanto tempo sem te ver Ficamos apaixonados Pensava não te ver mais De repente nos cruzámos De repente nos cruzámos E eu fiquei parado a olhar Tu também, quem era eu Ficamos sós em silêncio O coração não te esqueceu Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o coração jamais te esquece Tanta volta dão a vida Hoje és casado eu também sou O coração não esquece Conosco o que se passou Foi há tanto, tantos anos O coração ficou marcado Foi tão bom todo entre nós O coração apaixonado Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração batate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o meu coração estremece Quando te vejo o coração bate, bate Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração jamais te esquece Quando te vejo o coração jamais te esquece A malta gosta de comer e de dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar E para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar Para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar Para a festa toda a noite ninguém pode parar Para a festa ser boa tem que haver vinho na mesa Uma broa e um salpicão é uma festa à portuguesa Quando a festa não fresca é porque o vinho acabou Puxa então pela concertina que o malhão já começou A malta gosta de comer e de dançar Para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar Para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar Para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar e para a festa toda a noite ninguém pode parar No bailarico tudo fica mais bonito, toda a gente quer dançar bem E para a festa ficar bonita não pode faltar ninguém Todo mundo se agita quando ouve a concertina Dança novo, dança velho, o menino e a menina A malta gosta de comer e de dançar e para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar e para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar e para a festa toda a noite ninguém pode parar A malta gosta de comer e de dançar e para a festa toda a noite, ninguém pode parar. Amém. Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou, ela vai dançar e com ela também vou. Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou, ela vai dançar e com ela também vou. A malta chega e eu já sinto alegria, bem animados, preparados para dançar. E com a pedalada habitual, império show com seu balanço, faixa alta. Começa a festa, ninguém vai ficar parado, vamos cantar, vamos dançar, bem balançar. Hoje, a festa, a noite é nossa, vamos todos festejar. Hoje, a festa, a noite é nossa, vamos todos festejar. Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou, ela vai dançar e com ela também vou. Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou, ela vai dançar e com ela também vou. Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou, ela vai dançar e com ela também vou. Tu vais, tu vais, tu vais, eu vou, eu vou, eu vou, ela vai dançar e com ela também vou. A noite vem no ambiente de festa, já sinto a melodia. Hoje, tu alegres, eu vejo, está tudo em sintonia. A noite vem no ambiente de festa, já sinto a melodia. A noite vem no ambiente de festa, já sinto a melodia. Ela vai dançar e com ela também vou Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou Ela vai dançar e com ela também vou Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou Ela vai dançar e com ela também vou Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou Ela vai dançar e com ela também vou Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou Ela vai dançar e com ela também vou Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou Ela vai dançar e com ela também vou Tu vais, tu vais, eu vou, eu vou Ela vai dançar e com ela também vou Na praia nos conhecemos Quando nos fomos banhar Cheguei-me junto de ti Começamos a falar Quando saímos da água Admirado fiquei Ao ver o teu belo corpo Vi corpo que eu desejei Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Se alguém te prendeu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Mas teu amor sou eu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Se alguém te prendeu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Mas teu amor sou eu Pela areia caminhamos Amar, 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 amar Se alguém te prendeu Se alguém te prendeu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Mas teu amor sou eu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Se alguém te prendeu Se alguém te prendeu Se alguém te prendeu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Mas teu amor sou eu Já depois de tanto andarmos Notei que tinhas cansaço Estavas a ficar para trás Quando te dei um abraço De repente entristeceste E ficaste como vida Já me podias ter dito Que eras comprometida Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Se alguém te prendeu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Mas teu amor sou eu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Se alguém te prendeu Eu sei que tu não devo amar Amar, 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 amar Mas teu amor sou eu O meu amor Quando sai eu venho trabalhar Diz-me que vai cuidar da casa Quando chego para jantar Está tudo por fazer E eu fico em braça E acabou o vício Para o tempo de material E acabou o vício Arranjou o vício Vai trabalhar E acabou o vício Para o tempo de material E acabou o vício Arranjou o vício Vai trabalhar Quando chega o fim de semana Saímos para passear Mas mal para a caravana Pegar no tablet e pôs a jogar Ele só quer passar de nível E não me dá E não me dá nenhuma atenção Para eu fico invisível Mas a seguir Mas a seguir Leva um sermão Ei, acabou o vício Para o tempo de material Ei, acabou o vício Arranjou o vício Vai trabalhar Ei, acabou o vício Para o tempo de material Ei, acabou o vício Arranjou o vício Vai trabalhar Ei, acabou o vício Para o tempo de material Ei, acabou o vício Arranjou o vício Vai trabalhar Meu amor Mandou-me embora Eu já disse que já vou Já vou Deitou minhas malas fora Nem desculpas aceitou Se meu amor Quis assim Assim eu quero também Este mundo de ninguém Ninguém é todo De ninguém Ninguém se importa com ninguém Nem eu nem meu amor Também Se meu amor se arrependeu Arrepende Deus Já estou Eu vou voltar Meu amor Se meu amor Se meu amor se arrependeu Arrepende Deus Já estou Eu vou voltar Meu amor Meu amor Mandou-me embora Eu já disse que já vou Eu já disse que já vou Já vou Já vou Já vou Deitou minhas malas fora Nem desculpas aceitou Se meu amor Se meu amor Quis assim Assim eu quero também Este mundo de ninguém Ninguém é todo De ninguém Ninguém se importa De ninguém Nem eu nem meu amor Se meu amor Se meu amor Se arrependeu Arrepende Deus Já estou Eu vou voltar Meu amor Este mundo de ninguém Ninguém é todo De ninguém Ninguém se importa De ninguém Nem eu nem meu amor Também Se meu amor Se arrependeu Arrepende Deus Já estou Eu vou voltar Meu amor Se meu amor Se arrependeu Arrepende Deus Já estou Eu vou voltar Meu amor Eu vou voltar Meu amor Ai como é que é Começa a festa Vamos todos Bater o pé Bate na palma da mão Chego agora O Miquel Acordeão Hoje é noite de folia Vou cantar A te ser tia E dançar Até mais não Sai-se com o amor Com o menino Ou até com o alurinho Eu danço Virei o melhão Com a minha concertina E a cantiga não desafina Vai ser tão bom este bailão E o povo todo a dançar Vai ser toda noite a cantar Com o Miquel Acordeão Ai como é que é Começa a festa Vamos todos Vamos todos Bater o pé Bate na palma da mão Chego agora O Miquel Acordeão Ai como é que é Começa a festa Vamos todos Bater o pé Bate na palma da mão Chego agora O Miquel Acordeão Hoje é noite de folia Vou cantar A te ser tia E dançar Até mais não Sai-se com o amor Ninho Ou até com o alurinho Eu danço Virei o melhão Com a minha concertina E a cantiga não desafina Vai ser tão bom este bailão E o povo todo a dançar Vai ser toda noite a cantar Com o Miquel Acordeão Ai como é que é Começa a festa Vamos todos A ter o pé Bate na palma da mão Chego agora O Miquel Acordeão Ai como é que é Começa a festa Vamos todos A ter o pé Bate na palma da mão Chego agora O Miquel Acordeão Ai como é que é Começa a festa Vamos todos A ter o pé Bate na palma da mão Chego agora O Miquel Acordeão Ai como é que é Começa a festa Vamos todos A ter o pé Bate na palma da mão Chego agora O Miquel Acordeão Ai como é que é Começa a festa Vamos todos O Miquel Acordeão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vem tirar o pé do chão E vem dançar a valer Não me digas que não Senão eu vou-te esquecer Nesta noite de verão Ai eu vou-te agarrar A dançar-se um gingão Faz-me tudo e basicar Este co duro é bom Pisquei-te o olho sim Só quero ver se tu vens para mim Parece tradição Mulheres a dançar E os homens a beber sem parar Não digas isso não Eu vou portar-me bem Eu já estou pronto E ninguém me detém Eu quero ser só teu Prometo que serei Um vagabundo O teu escravo E teu rei Eu quero a diversão Estou farta de esperar Talvez agora O visto vai acabar Vem tirar o pé do chão E vem dançar a valer Não me digas que não Senão eu vou-te esquecer Nesta noite de verão Ai eu vou-te agarrar A dançar-se um gingão Vais-me pedir para ficar Vem tirar o pé do chão E vem dançar a valer Não me digas que não Senão eu vou-te esquecer Nesta noite de verão Ai eu vou-te agarrar A dançar-se um gingão Vais-me pedir para ficar Tira o pé do chão Parece tradição Mulheres a dançar E os homens a beber sem parar Não digas isso não Eu vou portar-me bem Eu já estou pronto E ninguém me detém Eu quero a diversão Estou farta de esperar Talvez agora O visto vai acabar Vem tirar o pé do chão E vem dançar a valer Não me digas que não Senão eu vou-te esquecer Nesta noite de verão Ai eu vou-te agarrar A dançar-se um gingão Vais-me pedir para ficar Vem tirar o pé do chão E vem dançar a valer E vem dançar a valer Não me digas que não Senão eu vou-te esquecer Nesta noite de verão Ai eu vou-te agarrar A dançar-se um gingão Vais-me pedir para ficar Vem tirar o pé do chão E vem dançar a valer Não me digas que não Senão eu vou-te esquecer Nesta noite de verão Ai eu vou-te agarrar A dançar-se um gingão Vais-me pedir para ficar Vem tirar o pé do chão E vem dançar a valer Não me digas que não Senão eu vou-te esquecer Nesta noite de verão Ai eu vou-te agarrar A dançar-se um gingão Vais-me pedir para ficar Vais-me pedir para ficar Vem dançar-se um gingão E vem dançar-se um gingão Vais-me pedir para ficar Vais-me pedir para ficar Vais-me pedir para ficar Mas isso era obrigação do teu marido Só que ele não está nem aí Eu cuido do jardim e também cuido de ti Vou aparar toda a tua relva O teu jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pega na mangueira e comece a regar Deixa eu cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou O teu jardim vai ficar florido Mas isso era obrigação do teu marido Só que ele não está nem aí Eu cuido do jardim e também cuido de ti Vou aparar toda a tua relva O teu jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pega na mangueira e comece a regar Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Vou aparar toda a tua relva O teu jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pega na mangueira e comece a regar Deixem-me cuidar da tua flor Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Deixem-me cuidar da tua flor Deixem-me cuidar da tua flor Eu hoje vou à casa do vizinho Comer com ele ao almoço e ao jantar Fez-me o conflito e aceitei de bom gosto Sou goloso por comer tudo o que é saboroso Ele faz e eu como E o que disser que eu gosto A cozinha do rapaz Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Moro no 42, eu no 44 Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Aproveitei o convite, também o vou convidar Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Moro no 42, eu no 44 Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Aproveitei o convite, também o vou convidar Eu hoje vou à casa do vizinho Comer com ele ao almoço e ao jantar Fez-me o conflito e aceitei de bom gosto Sou goloso por comer tudo o que é saboroso Ele faz e eu como E o que disser que eu gosto A cozinha do rapaz Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Moro no 42, eu no 44 Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Aproveitei o convite, também o vou convidar Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Moro no 42, eu no 44 Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Aproveitei o convite, também o vou convidar Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Moro no 42, eu no 44 Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Aproveitei o convite, também o vou convidar Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Moro no 42, eu no 44 Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Aproveitei o convite, também o vou convidar Eu fui comer com ele aqui mesmo ao lado Moro no 42, eu no 44 Vou comer com ele, ele sabe cozinhar Aproveitei o convite, também o vou convidar E você mexe com ele, ele sabe cozinhar E olha eu, você vai comer com ele Eu te fakir*** Aproveitei o convite No baile da minha aldeia Toda a gente vai dançar Hoje a música é outra E a linda é que vai animar Vamos lá minha gente Quero ver essas mãos no ar Quero ver o João e a Maria Nesta noite sem parar Vai ser toda a noite Até amanhecer Vai ser toda a noite E eu não vou esquecer Vai ser toda a noite E eu não vou parar Vai larico da aldeia Até a noite acabar Vai ser toda a noite Até amanhecer Vai ser toda a noite E eu não vou esquecer Vai ser toda a noite E eu não vou parar Vai larico da aldeia Até a noite acabar Vai vai larico da aldeia Vai larico da aldeias E eu não vou desencarnar E eu não vou passar E eu não vou感覺 E eu não vou parecer E eu não vou parar E eu não vou sair Vai ser toda a noite, até amanhecer Vai ser toda a noite, eu não vou esquecer Vai ser toda a noite, eu não vou parar Mãe larico da aldeia, até a noite acabar Vai ser toda a noite, até amanhecer Vai ser toda a noite, eu não vou esquecer Vai ser toda a noite, eu não vou parar Mãe larico da aldeia, até a noite acabar Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível, para conseguir esquecer Só dá a ela, procurei outra saída Mas sem ela em minha vida, nada só não sei viver Ela é a minha metade, o amor mais profundo Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira Deus faz dessa mulher, terna companheira Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível, para conseguir esquecer Só dá a ela, procurei outra saída Mas sem ela em minha vida, nada só não sei viver Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível, para conseguir esquecer Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Mas sem ela em minha vida, nada só não sei viver Mas sem ela em minha vida Nada só não sei viver O que é a nossa é isso? Enriqueño-te na cama Quero a tua chama Tu nem te chegas a mim O coração está longe, já faz muitas noites Não tenho nada de ti Mas sempre que aquela hora vem Eu acabo por adormecer Sais pela calada como sempre E vais dar à tua mente o que me negas e me faz dizer Eu queria ser a outra Sentir o teu fogo debaixo da roupa Provocar-te como ela te provoca Quando toca fundo o teu corpo e faz prazer Eu queria ser a outra Para dormir e acordar na tua boca Sufocar-te como ela te sufaca Quando mostra tudo que eu te mostro e não queres ver Eu queria ser a outra Já faz muito tempo que é assim Me dás para ela o que não me dás para mim Ela é o desejo por completo e eu virei a brinco Ser tua primeira que hoje vem no fim Eu queria ser a outra Sentir o teu fogo debaixo da roupa Provocar-te como ela te provoca Quando toca fundo o teu corpo e faz prazer Eu queria ser a outra Para dormir e acordar na tua boca Sufocar-te como ela te sufaca Quando mostra tudo que eu te mostro e não queres ver Eu queria ser a outra Eu queria ser a outra Sentir o teu fogo debaixo da roupa Provocar-te como ela te provoca Quando toca fundo no teu corpo e faz prazer Eu queria ser a outra Para dormir e acordar na tua boca Sufocar-te como ela te sufaca Quando mostra tudo que eu te mostro e não queres ver Eu queria ser a outra Sentir o teu fogo debaixo da roupa Provocar-te como ela te provoca Quando toca fundo no teu corpo e faz prazer Eu queria ser a outra Para dormir e acordar na tua boca Sufocar-te como ela te sufaca Quando mostra tudo que eu te mostro e não queres ver Eu queria ser a outra Eu queria ser a outra Eu queria ser a outra Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, quando me falas de amor Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor Com um sorriso no rosto, vens falar ao meu ouvido Eu fico tão bem disposto, dizer não eu não consigo Fico de acordo com tudo, o que pede-se a sorrir Meu coração, meu iludo, para não te ver partir E eu descobri que me mentiste, para conseguir o que querias Num momento fico muito triste, pelas tuas loucas fantasias Mas compensas com o amor que existe, com o prazer das-me mil alegrias Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, quando me falas de amor Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor Tu és tão enganadora, quando me falas de amor Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor Faz-me graça com promessas, que não consegues cumprir Para mim tudo o que peças, hei de sempre conseguir Cuidado com os enganos, pode acabar o amor E com o passar dos anos, fico eu enganador E quando fizeres a descoberta, de ser eu depois enganador Espero que tenhas a mente aberta, como eu tenho agora meu amor Só te digo uma coisa é certa, tu estás cada vez melhor Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor Tu és tão enganadora, quando me falas de amor Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor Tu és tão enganadora, eu não sou enganador Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor Tu és tão enganadora, é verdade sim senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Às vezes ficamos de alma destroçada pelo que vivemos Quando a noite cai choramos demais perdidos na dor Às vezes eu tenho um nó na garganta mas não perco as forças Pois tenho meu filho, família e amigos que me dão muito amor Estou nas mãos de Deus, não fico sozinha E haja o que houver, eu irei vencer tudo em minha vida Estou nas mãos de Deus, Ele cuida de mim Se o medo chegar, não vou pra quejar Luto até ao fim Juro que serei feliz Às vezes a vida nos deixa feridas gravadas no peito Amores destruídos, desgostos vividos que doem demais Tem dias que eu sinto um medo infinito de seguir em frente Mas Deus me ilumina, é Ele quem me ensina a voltar a sonhar Estou nas mãos de Deus, não fico sozinha E haja o que houver, eu irei vencer tudo em minha vida Estou nas mãos de Deus, Ele cuida de mim Se o medo chegar, não vou pra quejar Luto até ao fim Juro que serei feliz Estou nas mãos de Deus, não fico sozinha E haja o que houver, eu irei vencer tudo em minha vida Estou nas mãos de Deus, estou nas mãos de Deus, Ele cuida de mim Se o medo chegar, não vou pra quejar Luto até ao fim Juro que serei feliz Estou nas mãos de Deus, estou nas mãos de Deus Quero me entregar Quero te beijar como antigamente Tudo em nós mudou, mas o nosso amor ficou para sempre Se eu gosto de ti, tu gostas de mim, temos que mudar Vamos esquecer quem nos fez sofrer sem olhar pra trás Vamos passear Vamos passear, vamos ver o mar Para estar contigo Ficar de mãos dadas Olhando o azul do céu Vamos nos unir Nunca mais fugir O amor que sentimos Vou te dar mil beijos E te dizer sou teu Vamos namorar Vamos começar Uma nova vida Quero me envolver Eu serei só teu E tu serás minha Vamos namorar Vamos começar Um romance lindo Quero te sentir Só serei feliz Se estiver contigo Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Quero me entregar Quero te amar como era antes Quando me dizias que eras minha até morrer Se eu gosto de ti Tu gostas de mim Temos que lutar A nossa paixão É mais que ilusão Não pode acabar Vamos passear Vamos ver o mar Para estar contigo Ficar de mãos dadas Olhando o azul do céu Vamos nos unir Nunca mais fugir O amor que sentimos Vou te dar mil beijos E te dizer sou teu Vamos namorar Vamos começar Uma nova vida Quero me envolver Eu serei só teu E tu serás minha Vamos namorar Vamos começar Um romance lindo Quero te sentir Só serei feliz Se estiver contigo Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Vamos começar Uma nova vida Quero me envolver Eu serei só teu E tu serás minha E tu serás minha Vamos namorar Vamos começar Um romance lindo Quero te sentir Só serei feliz Se estiver contigo Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Cura as feridas E que a distância palha De nós qualquer dor Mas cada dia sem ti Eu estou mais perdida Meu coração tem saudade Do teu amor Se eu te pudesse dizer Que falta me fazes Se tu me pudesses ver Talvez tudo mudasse Se tu não voltas Sabes que eu vou te amar Eternamente E se longe ficar Só me resta esperar Esperar para sempre Eu prefiro a saudade Enfrentar a verdade É uma dor maior Desde que acho uma esperança Eu não quero mudança Quero achar-te como estou Com o meu coração Como uma canção Em tom menor Acreditar que não voltas É morrer em vida Prefiro abraçar a saudade Que me faz sentir Que me faz sentir viva Mesmo se da solidão Não tiver abrigo Esperar por ti é a razão Do que eu preciso Do que eu preciso Se eu te pudesse dizer Que falta me fazes Se tu me pudesses ver Talvez tudo mudasse Se tu não voltar Sabes que eu vou te amar Eternamente E se longe ficar Só me resta Esperar Esperar para sempre Eu prefiro a saudade Enfrentar a verdade É uma dor maior Desde que acho uma esperança Eu não quero mudança Quero achar-te como estou Com o meu coração Como uma canção Em tom menor Se tu não voltar Sabes que eu vou te amar Eternamente E se longe ficar Só me resta Esperar Esperar para sempre Eu prefiro a saudade Enfrentar a verdade É uma dor maior Desde que acho uma esperança Eu não quero mudança Quero estar como estou Com o meu coração Como uma canção Bem tão menor Silicão Este é o novo Brrrrrrrr Silly, 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 baby, baby, silicone Como um nome autor Silly, 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 baby, baby, silicone A tua escultura dá-me Ela me gusta com sua escultura Porque entre todas ela é a figura Por o movimento de sua cintura Me leva a leves até na loucura Ela é uma boba e é uma lura E com seu corpo minhas ganas curas Eu só quero uma aventura Com ela sube a temperatura Tu já eras bombástica Hoje com a plástica Baby estás demais Adoro a tua estética E a minha mente cética Diz cada vez mais B.O.A. Estou louco para te amar A.O.B. Tocar no que se vê B.O.A. Eu quero te trovar Sentir o teu relevo Botas do teu beijo Kiss Silly, silly, silly Silly, silly, silly Baby, baby, se eu come No meu B.O.A. Silly, silly, silly Silly, silly, silly Baby, baby, se ele come Tu és cultura Vá-me Fon 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 Baby, baby, se ele come Tu és cultura Vá-me Fon 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 Uma chica fantástica, também de forma dinâmica Uma sonrisa entusiástica, ela é bombástica Já eras fantástica, só com a ginástica Hoje estás demais Teu corpo e a genética, tudo assimétrica Em partes iguais B.O.A. Estou louco para te amar A.O.B. Tocar no que se vê B.O.A. Eu quero te provar Sentir o teu relevo Botox no teu baju Baby, dá me desço Kiss, kiss, kiss Silly, 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 silly Baby, baby, silicone Silly, 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 silly Baby, baby, silicone Baby, dá me desço Silly, 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 silly Baby, baby, silicone Silly, 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 silly Baby, baby, silicone Tua escultura dá me forte Baby, baby, silicone Tua escultura dá me forte Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Vamos a gozarlo Baby, baby, silly, silicone Let's move your body, baby Let's move your body Que nos vamos por la fiesta Silly, silicone La fiesta no, no, no puede parar Con este ritmo loco, loco La fiesta no, no, no puede parar Cuando me besas La fiesta no, 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 no para nada Vine esta noche Quiero tu amor Bailar contigo Hasta enloquecer Sentir el ritmo del coração Quiero tu boca Y tu placer Dá-me o seu corpo e o seu calor Só em seus braços me sinto morrer Dá-me o seu fogo e seu sabor Bailando até o amanhecer A fiesta não, não, não pode parar Com este ritmo louco, louco A fiesta não, não, não pode parar Quando me besas, oh, oh, oh A fiesta não, não, não pode parar Com este ritmo louco, louco A fiesta não, não, não pode parar Quando me besas, oh, oh, oh O seu amor, o seu amor, o seu amor Loca, loca, loca Ven, esta noite quero o teu amor Bailar contigo até enloquecer Sentir o ritmo do coração Quero a tua boca e o teu placer Dá-me o seu corpo e o seu calor Só em seus braços me sinto morrer Dá-me o seu fogo e o seu sabor Bailando até o amanhecer A fiesta não, não, não pode parar Com este ritmo louco, louco A fiesta não, não, não pode parar Quando me besas, oh, oh, oh A fiesta não, não, não pode parar Com este ritmo louco, louco A fiesta não, não, não pode parar Quando me besas, oh, oh, oh A fiesta não, não, não pode parar Com este ritmo louco, louco A fiesta não, não, não pode parar Quando me besas, oh, oh, oh A fiesta não, não, não pode parar Com este ritmo louco, louco A fiesta não, não, não pode parar Quando me besas, oh, oh, oh A fiesta não, não pode parar Para pensar em ti Para pensar em ti E tentar entender O que queres tu de mim O que queres tu de mim Tenho a noção que tudo tem um fim Mas não mereço que acabe Tudo assim Cuidado, cuidado Repetindo o que é assim Sou para ti Tiraste o meu retrato A cama está tão fria A roupa pelo chão Não há paixão O quarto tão vazio Ficaram nossos peixes Tátios com prazer E o fogo a ver Mas passo o tempo a pensar em ti A tentar entender O que queres tu de mim O que queres tu de mim Só quero um tempo sem pensar em mim Mas não mereço que acabe Mas não mereço que acabe Tudo assim É demais Amo-se à mulher É demais É loucura para mim É demais Nunca vou esquecer É demais É demais Só quero o teu abraço Porque o meu coração Não aguenta mais A solidão Eu deito o meu afeto Em troca deste amor Só me deixe de mais Desilusão Desilusão Mas passo o tempo a pensar em ti A tentar entender O que queres tu de mim O que queres tu de mim Só quero um tempo sem pensar em mim Mas não mereço que acabe Tudo assim É demais Amo-se à mulher É demais É loucura para mim É demais Nunca vou esquecer É demais É demais É demais E agora tu estás no meu peito Eu penso e não há outro jeito E quero amor O teu amor Eu sei isto Eu sei isto Tudo é loucura Amar sem te ter Não tem cura Não pode ter O fim É demais Amas à mulher É demais É loucura para mim É demais É demais Nunca vou esquecer É demais É demais É demais É demais Amas à mulher É demais É loucura para mim É demais É demais É demais Amas à mulher É demais É demais É demais Já chegou a hora de falar contigo Falta o meu coragem, mas vou-te dizer Tu és o meu mundo, mais que um amigo Este sentimento não quero perder Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, para sempre te amar Nosso amor é romance que não vai acabar Chegou o momento de acordar contigo Ficar em teus braços, jamais te deixar Se for o teu tudo, eu vou-te abrigo Vem ficar comigo para sempre te amar Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, para sempre te amar Nosso amor é romance que não vai acabar Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é romance que não vai acabar Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, para sempre te amar Nosso amor é romance que não vai acabar Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, para sempre te amar Nosso amor é romance que não vai acabar Vamos gozar a vida, para sempre sorrir 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 És minha adrenalina, meu olhar me domina Tu ervas-me à loucura, eu fico a delirar És minha adrenalina 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 Eu sonhei contigo viver Até morrer Sem nunca ficar sem ti Sempre te amei Dei o melhor de mim Mas nunca pensei Sofrer assim Deus te levou E não quero acreditar Que o sol acabou E jamais irás voltar Eu não estou bem É uma dor sem fim E eu já nem sei Se voltarei a ser feliz Como vou viver sem ti Aceitar que te perdi Nunca mais irei esquecer o teu amor Como vou viver assim Sem eu te ter aqui Não irei sobreviver com esta dor Sem ti Eu não sei Que vai ser de mim Acordar sem ti Sem poder mais te abraçar Eu já tentei Eu já tentei Não quero mais chorar Mas eu deixei De ver o teu olhar Como vou viver sem ti Aceitar que te perdi Nunca mais irei esquecer o teu amor Como vou viver assim Sem eu te ter aqui Não irei sobreviver com esta dor Sem ti Como vou viver sem ti Aceitar que te perdi Nunca mais irei esquecer o teu amor Aceitar que te perdi Como vou viver sem ti Sem eu te ter aqui Não irei sobreviver com esta dor Sem ti Quando te vejo dançar Acenda-me esse fogo que se apagou em mim Ensina-me esse jogo que trazes dentro de ti Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, tu vais ver Em cada passo de dança o amor balança a nossa volta É uma paixão a dois e o amor depois é paixão à solta Já ninguém vai apagar a febre que se acendeu Vamos os dois amar Tu és minha e eu sou teu Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, tu vais ver Cola-te a mim, cola-te a mim, até o fim Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar É no teu fogo que eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim, dá-me prazer Cola-te a mim, cola-te a mim, faz-me vibrar Cola-te a mim, cola-te a mim, quero-te amar Ah, no teu fogo, eu quero arder Cola-te a mim, cola-te a mim e tu vais ver Cola-te a mim Procurei por todo lado o que tinhas guardado para mim Disseste que era de pasmar, que eu ia adorar E nunca tinha visto nada assim Não sei se foi inventado ou só palavreado Para me agarrares no jardim Mas agora, meu amor, vou-te pedir por favor Só tens de dizer que sim Dá, 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 dá-me um presente guardado Dá, 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 não fico sempre cunhada, não Dá, 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 como tinhas prometido Se não eu dou-te um castigo Vem desde o meu coração Dá, 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 dá-me um presente guardado Dá, 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 não fico sempre cunhada, não Dá, 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 como tinhas prometido Se não eu dou-te um castigo Vem desde o meu coração Não sei se vem embrulhado ou se é novo ou usado Com fita de cetim Não vais querer esperar Porque depois de eu gostar Vai haver festa no fim Não muitas mais que é pecado Mostra o que tens guardado E trouxeste para mim Agora, meu amor, estou-te a pedir por favor Só tens de dizer que sim Dá, 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 dá-me um presente guardado Dá, 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 não fico sempre cunhada, não Dá, 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 como tinhas prometido Se não eu dou-te um castigo Se não eu dou-te um castigo Vem desde o meu coração Dá, 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 dá-me um presente guardado Dá, 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 não fico sempre cunhada, não Dá, 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 como tinhas prometido Se não eu dou-te um castigo Vem desde o meu coração Se não eu dou-te um castigo Vem desde o meu coração Sou louca, sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Sou louca, sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Quando chegas à minha porta Nem sei explicar Viras o meu coração De pernas proas Vou pensando quantos dias Tu vais ficar E segura a tua mão Para não me abandonar Quero olhar contigo o céu Ver estrelas a brilhar E sentir na tua pele A brisa do mar A brisa do mar Sou louca, sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Sou louca, sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Sou louca, sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Quando estás aqui Quando estás aqui Sou louca por ti Sou louca por ti Quando estás aqui Sou louca Há por aí tantos homens Mas nenhum como tu E todos os teus defeitos Fazem-te perfeito Eu vou contando os dias Que vais ficar Já não tenho mais receio Porque tu vais voltar Quero olhar contigo o céu Ver estrelas a brilhar E sentir na tua pele A brisa do mar A brisa do mar Sou louca Sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Sou louca, sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Sou louca, sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Sou louca, sou louca por ti Sou louca por ti Perco a cabeça, mas nada interessa Quando estás aqui Sou louca por ti Quando estás aqui Sou louca por ti 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 Ela vai embora hoje, vou ficar sem ela Ficou tudo combinado, não sou mais dela Vou dizer-lhe que desejo tudo bem do mundo Foi a minha vida, ela foi meu tudo Jurei e ri, amei demais A sua era, coração, está a chegar a hora O nosso grande amor hoje vai-se embora Ficou tudo combinado, ela vai seguir agora Falta o papel assinado, o nosso amor vai-se embora Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi Ao sair daquela porta, desejo que ela seja feliz Ficou tudo combinado, ela vai seguir agora Falta o papel assinado, o nosso amor vai-se embora Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi Ao sair daquela porta, desejo que ela seja feliz Ela vai embora hoje, vou ficar sem ela Ficou tudo combinado, eu não sou mais dela Vou dizer-lhe que desejo tudo bem do mundo Foi a minha vida, ela foi meu tudo Jurei e ri, amei demais A sua era, coração, está a chegar a hora O nosso grande amor hoje vai-se embora Ficou tudo combinado, ela vai seguir agora Falta o papel assinado, o nosso amor vai-se embora Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi Ao sair daquela porta, desejo que ela seja feliz Ficou tudo combinado, ela vai seguir agora Falta o papel assinado, o nosso amor vai-se embora Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi Ao sair daquela porta, desejo que ela seja feliz Ficou tudo combinado, ela vai sair agora Falta o papel assinado, o nosso amor vai-se embora Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi Ao sair daquela porta, desejo que ela seja feliz Ficou tudo combinado, ela vai seguir agora Falta o papel assinado, o nosso amor vai-se embora Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi Ao sair daquela porta, desejo que ela seja feliz Ficou tudo combinado, o nosso amor vai-se embora O que eu te pedi Um, dois, três, and'sa Quando te vi entrar tudo mudou E só o teu olhar me conquistou Senti-me atraído para dançar Para sentir o teu corpo e me entregar Estou em doido com o que eu vejo Dez no teu corpo o ritmo que eu desejo Porque contigo fico louco E o tempo sabe sempre é pouco E só contigo esta noite vou dançar e me envolver Porque contigo fico louco Sinto o fogo do teu corpo E nesta noite vou dar tudo para sentir o teu prazer Porque contigo fico louco E o tempo sabe sempre é pouco E só contigo esta noite vou dançar e me envolver Porque contigo fico louco Sinto o fogo do teu corpo E nesta noite vou dar tudo para sentir o teu prazer Tô em doido com o que eu vejo Tens no teu corpo Tens no teu corpo o ritmo que eu desejo Porque contigo fico louco Porque contigo fico louco E o tempo sabe sempre é pouco E só contigo esta noite vou dançar e me envolver Porque contigo fico louco Sinto o fogo do teu corpo Sinto o fogo do teu corpo E nesta noite vou dar tudo para sentir o teu prazer Porque contigo fico louco E o tempo sabe sempre é pouco E só contigo esta noite vou dançar e me envolver Porque contigo fico louco Fico louco Sinto o fogo do teu corpo E nesta noite vou dar tudo para sentir o teu prazer Porque contigo fico louco E o tempo sabe sempre é pouco E só contigo esta noite vou dançar e me envolver Porque contigo fico louco Porque contigo fico louco Sinto o fogo do teu corpo E nesta noite vou dar tudo para sentir o teu prazer A benção A benção A benção O que contestas O que contigo que pou coast E facЮs com certeza E trasferência Anda vem dançar, quero-te abraçar O amor não perdoa, estou aqui De ti quero mais, e tu és demais Não vais dançar à toa Eu quero um momento para poder dançar Estar contigo para te abraçar Sonho um momento para poder mostrar Mostrar o que sinto agora Dança para a frente e para trás Só em nós dois tudo faz sentido Dança, balança, eu quero mais Quero mais do teu coração, eu estou aqui Anda vem dançar, quero-te abraçar O amor não perdoa, estou aqui De ti quero mais, e tu és demais Não vais dançar à toa Eu quero um momento para ler teu olhar Até que o tempo não possa parar Sonho um momento para poder mostrar Mostrar o que sinto agora Dança para a frente e para trás Só em nós dois tudo faz sentido Dança, 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 eu quero mais Quero mais do teu coração, eu estou aqui Anda vem dançar, quero-te abraçar O amor não perdoa, estou aqui De ti quero mais, e tu és demais Não vais dançar à toa Anda vem dançar, quero-te abraçar O amor não perdoa, estou aqui De ti quero mais, de ti quero mais De ti quero mais, e tu és demais Dança, dança, balança, dança, balança Eu quero mais do teu coração, eu estou aqui Quando me vem dançar, quero-te abraçar O amor não perdoa, estou aqui De ti quero mais, e tu és demais Não vais dançar à toa Anda, vem dançar, quero-te abraçar O amor não perdoa, estou aqui De ti quero mais, e tu és demais Não vais dançar à toa Vamos lá minha gente, para a dança da alegria Quero ensinar para vocês, a dança da alegria Venham todos lá comigo, aprendem bem juntinhos a coreografia Quero ensinar para vocês, a dança da alegria Venham todos lá comigo, aprendem bem juntinhos a coreografia Vem nessa loucura, que eu vou-te ensinar Vou dando a cintura, mãozinhas no ar Vem daí comigo, vem daí E te envolver Quero ver agora, se vais aprender E é assim, embaixo, embaixo, em cima, em cima Em cima, em cima, remexe teu corpo sensual Embaixo, embaixo, em cima, em cima, só quero melhorar o teu astral Embaixo, embaixo, em cima, em cima, remexe teu corpo junto a mim Embaixo, embaixo, em cima, em cima, só quero é que hoje sejas feliz Eu quero toda a gente aqui comigo, bem juntinho Vai, vai, vai Quero ensinar para vocês, a dança da alegria Põe um sorriso no rosto, esquece o desgosto, já é outro dia Quero ensinar para vocês, a dança da alegria Põe um sorriso no rosto, esquece o desgosto, já é outro dia Vem nessa loucura, que eu vou-te ensinar Vou dando a cintura, mãozinhas no ar Vem daí comigo, vem daí E te envolver Quero ver agora, se vais aprender E é assim Embaixo, embaixo, em cima, em cima, remexe teu corpo sensual Embaixo, embaixo, em cima, em cima, só quero melhorar o teu astral Embaixo, embaixo, em cima, em cima, remexe teu corpo junto a mim Embaixo, embaixo, em cima, em cima, só quero que hoje sejas feliz Embaixo, embaixo, em cima, em cima, remexe teu corpo sensual Embaixo, embaixo, em cima, em cima, só quero melhorar o teu astral Embaixo, embaixo, em cima, em cima, remexe teu corpo junto a mim Embaixo, embaixo, em cima, em cima, só quero que hoje sejas feliz Alegria Com esse teu jeito de olhar Me apaixona quase a certeza Tu sabes como provocar Me enlouqueces com a tua beleza Esse olhar de mulher vendida Me tira do sério Me faz delirar É tão bom Hoje eu quero te amar Foste tu, meu anjo azul Que caiu do céu Para me conquistar Foste tu, meu anjo do céu E agora só quero contigo ficar Foste tu Tu Foste tu Foste tu Com esse teu jeito de olhar Me apaixona quase a certeza Tu sabes como provocar Me enlouqueces com a tua beleza Esse olhar de mulher vendida Esse olhar de mulher vendida Me tira do sério Me faz delirar É tão bom Hoje eu quero te amar Foste tu Foste tu Foste tu Meu anjo azul Que caiu do céu Para me conquistar Foste tu Meu anjo do céu E agora só quero contigo ficar Foste tu Tu Foste tu Foste tu Meu anjo azul Que caiu do céu Para me conquistar Foste tu Meu anjo do céu E agora só quero contigo ficar Foste tu Tu Foste tu Foste tu Meu anjo azul Que caiu do céu Para me conquistar Foste tu Meu anjo do céu E agora só quero contigo ficar Foste tu 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 Foste tu